Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital pelo aplicativo Banco Máxima. É, agora mais uma conta digital para vocês aí e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nasce então mais uma conta digital para vocês baixarem pelo aplicativo, vou deixar para vocês o link da conta máxima para vocês, tá? Vocês vão ter aí as opções conforme eu vou mostrar na tela do vídeo. Você tem a opção aí, logo que você abre o seu aplicativo, a opção de depositar. Quando você clica em depositar, você tem envia boleto e também depósito por TED, tá? São duas operações que você pode fazer, depósito por boleto e depósito por TED. Você pode fazer transferência, tá? As transações, logicamente, das 6h30 da manhã às 16h30 em dias úteis. Você pode transferir para qualquer banco, né? Ou para as contas internas, tá? Você pode mandar aí para qualquer tipo de banco a transferência do Banco Máxima. Você tem a opção de pagar. Você pode fazer pagamento de contas, boletos, tudo mais no seu aplicativo da Máxima, tá bom? Você pode fazer agendamentos e você também pode fazer recarga de celular, tá bom? As operadoras no aplicativo são várias, hein? Algar Fixo, Claro, Claro Fixo, Correios, CTBC Celular, Embratel, Nextel Oi, Cercontel Fixo, Tim Vivo e Vivo Fixo também, tá? Então, tem bastante coisa aí. Gente, tem também investimentos, tá? Então, Máxima também trabalha com investimentos, na qual tem a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e CDB, Certificado de Depósito Bancário, tá bom? Câmbio, eles também trabalham com pessoa física e pessoa jurídica, tá? E abertura de conta também, pessoa física e jurídica. Tem também crédito pessoal com garantia de imóveis. Bem, gente, a Máxima tem mais de 30 anos de mercado, tá bom? Então, só pra vocês saberem um pouquinho que eles têm mais de 30 anos, então, é um banco bem sólido também aqui no país. Vamos às tarifas e verificar se tem alguma, então. Eles têm aí os serviços essenciais gratuitos, né? Que, no caso, você teria direito a 4 saques, 2 fornecimento de extrato mensal, fornecimento de extrato por período 2, tá? Transferência por meio DOC e TED não está incluso, transferência entre contas da própria instituição 2, e fornecimento de cartão na função débito 1, tá? Pacote básico, eles têm aí isento, tá? E o pacote premium, também, é 9,50, aí tudo ilimitado. No caso, confecção do cadastro 1, saques 4, fornecimento de extrato mensal limitado, fornecimento de extrato por período ilimitado, transferência por meio de DOC e TED ilimitado, transferência entre contas da própria instituição ilimitado, e fornecimento de cartão função débito 1, tá? Realização de consultas pelo internet ilimitado, pagamento de boletos e concessionários impostos ilimitado, e emissão de boletos depósito em conta ilimitado, tá? Então, 9,50 é o valor da mensalidade para estar tudo ilimitado na conta máxima. Gente, tá aí, então, mais uma conta digital para vocês degustarem aí, né? Para vocês aproveitarem e escolher qual é a sua melhor conta digital. Tem muitas, né? Cada dia aparece uma e eu falo para vocês. Conta digital não para de nascer, não é verdade? Gente, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo e da novidade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Roberto de Oliveira, um grande abraço. Natan Esdras, um grande abraço. Vanessa da Silva, um grande abraço. Marcos 46, RJ, Rio de Janeiro, um grande abraço. Danilo Terra, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.